Boa noite e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Velocidade aqui na página oficial e carros sempre falando de automobilismo e claro a nossa paixão né os automóveis os carros e eu tô com um convidado muito legal que além de tudo acelera e acelera forte no Brasil né multicampeão da Porsche Cup mas vai falar hoje sobre NASCAR principalmente porque ele é o representante do Brasil na Estocar norte-americana Miguel Paludo boa noite seja bem-vindo obrigado você ter aceitado o nosso convite Boa noite França prazer estar falando com vocês aí eu que agradeço o convite aí e tá com todos vocês hoje à noite obrigado bom então vamos começar a gente sabe da sua trajetória na NASCAR né você é eu até anotei aqui são 87 largadas já isso é realmente um número impressionante que a gente tem um mundo né eu já tive oportunidade de estar até com você mesmo lá nas corridas a gente não vê estrangeiro né eu lembro até que você contou na primeira vez que você foi lá preencher a fila a ficha de inscrição tava lá americano ou alien né que é tipo assim é um cara totalmente de fora que a palavra que eles usam para estrangeiro é muito raro ainda um estrangeiro conseguir espaço né né amigo como é que você tá conseguindo fazer isso com certeza desde lá do começo França tu tava comigo lá em 2010 você viu quanto é difícil estrangeiro entrar no esporte americano por mais que a NASCAR a que que os estrangeiros venham para o esporte que a diversidade que eu como eles eles vêm pregando aí no decorrer dos anos mas querendo ou não é esporte americano aonde é muito difícil conseguir espaço eu eu consegui graças a Deus aí espaço depois de muito trabalho e vários anos na categoria com fui conquistando meu respeito com com as equipes com os pilotos e e meu respeito na pista como um todo e isso toma tempo e e nada melhor depois de de alguns anos na truck series aí alguns anos de volta ao Brasil competindo ah também na na Porsche Cup ah ter oportunidade de retornar a NASCAR dessa vez na Xfinity Series a segunda a categoria da NASCAR ah e e poder rever muita gente poder de novo representar o Brasil e ver que os oito anos que se passaram não não foi tanto tempo assim as mesmas as mesmas caras estão lá ah pessoas que trabalhavam comigo em outros times estavam trabalhando na júnior estão trabalhando na júnior no motorsport ah então é é muito legal poder rever todo mundo e ver o respeito que eu conquistei lá dentro isso é o principal porque querendo ou não eu sou eu sou o pequeno percentual ah no todo que que é um é um é um esporte vamos dizer de americanos entendeu então só de conquistar meu pequeno espaço lá dentro já já é um grande feito também pessoalmente o Miguel e a gente sabe que por exemplo a até o público para ter uma noção a gente fala de estocar americana mas sem demérito nenhum para estocar brasileira ela é quase uma fórmula 1 americana né então assim você tem os pilotos ganhando salários milionários como se fosse um Hamilton um Charles Leclerc da vida um vetro na categoria principal e você já tá na segunda divisão mas também não é um demérito a segunda divisão porque muitos pilotos correm as duas né então é um pouco diferente explica para gente o formato da Nascar e até mesmo aquelas categorias regionais que você teve que fazer antes de chegar nessa que é nacional com certeza vamos vamos começar pela pela que nem East and West a Nascar dividiu em duas regiões a que nem esse que nem no West então ele aí escorre em uma parte dos Estados Unidos a oeste corre em outra é um mistura é uma mistura de ovais e circuitos mistos e é um campeonato regional ou seja até pistas de uma milha e meia no máximo até desculpa até pistas de uma milha se eu não me engano a partir daí a Nascar agora adquiriu alguns anos atrás a Arca que não é não não era uma categoria da Nascar a Arca corre em a maioria das pistas que a Nascar corre Daytona Super Speeders uma milha e meia pistas pequenas e e até tinha alguns anos atrás algumas etapas na terra nem sei se continua porque eu não acompanho muito a Arca e a gente vai para Truck Series vamos para o top 13 das categorias da Nascar a Truck Series é a terceira categoria da Nascar então são as caminhonetes é uma caminhonete que tem eu vou fazer o comparativo dos carros depois mas ela ela praticamente ela praticamente segue o campeonato da Cup Series com alguns finais de semana onde são repetidos na Xfinity na Cup a Truck Series não repete algumas pistas durante o ano então é um campeonato com um pouco menos corridas do que a Cup 22 a 25 varia de ano uma questão de budget né mig para a gente conseguir também o piloto conseguir começar para não ser né são trinta e quantas corridas na na principal trinta e cinco ou trinta e seis eu não sei o número exato é muito é muito final de semana no ano então para vocês terem uma ideia é praticamente todo domingo né praticamente todo domingo e eu uso o comparativo eu corri em Daytona 22 de de fevereiro e fui competir de novo se eu não me engano 20 de maio e e eu acho que eles tiveram a Xfinity teve um final de semana sem corridas ou dois eu tava três meses em casa esperando a minha hora de competir de novo então isso mostra o quanto o quanto é o calendário apertado e aí a gente vai para a Xfinity que é a segunda categoria que eu fiz minhas três participações esse ano que é um campeonato que tem mais corridas que a que a que a a Truck Series ou um pouco menos que a Cup e e eles eles correm em praticamente segue o calendário da Cup com algumas algumas misturas aqui ali e a gente vai para Cup Series onde é o campeonato principal da Nascar que que é como você falou trinta e cinco trinta e seis corridas durante o ano e e o piloto pode ah o piloto patrocinador etc ele pode ah escolher uma das categorias e e seguir nessa categoria ele não necessariamente quer chegar na Cup ou seja todas as categorias da da Nascar são independentes tem pilotos que e patrocinadores por exemplo a Napa que patrocina um carro da QNN West eu acho que a gente está vários anos a gente pega a Menard patrocina o Matt Crafton ou se eu não me engano ele tá no décimo quinto décimo oitavo ano de Truck Series e pega Brent o meu patrocinador patrocina o Justin Algaier a eu não sei exatamente nove dez anos 11 anos na na Xfinity 11 anos não me engano começaram em 2010 então o nem sempre a ambição é chegar na categoria principal porque cada categoria tem a sua tem o seu foco tem o seu pacote de TV e o patrocinador tem tem o entretenimento que ele quiser com seus clientes então isso é muito legal e só resumindo sobre o carro o carro da Cup Series ele ele tem mais cavalaria e menos downforce então em torno de 850 a 900 cavalos o carro da Xfinity ele tem um pouco mais downforce menos cavalaria que o da Cup então ele tem em torno de 750 cavalos e a tem em torno de 650 cavalos e tem mais downforce então comparando a truck com a Cup o carro da a caminhonete da truck tem muito mais downforce que o carro da Cup e muito menos potência então é isso que esses pacotes compensa esses pacotes aerodinâmicos aí fazem com que a competição seja bem diferente nas três categorias por isso gente que a gente trouxe o Miguel Paludo para dar uma aula de NASCAR para a gente porque realmente é difícil de entender né Miguel porque a gente tem no Brasil a Estocar o cara que tá na Stock Light ele quer chegar na Estocar o cara que tá de repente não é na categoria da na HB20 ou alguma coisa assim ele quer chegar você mesmo correu na Copa Clio na época tinha Copa Clio você queria chegar nas principais e na NASCAR também diferente da Fórmula 1 é como você falou a Fórmula 3 e a Fórmula 2 não são meios né ela aliás são meios para você chegar na Fórmula 1 e você pode sobreviver com a truck e a Xfinity e uma coisa interessante que eu lembro de ir com você nas corridas da truck e tem gente que é fanático pela truck né que é um estilo de vida norte-americano né aquela coisa da picape muita gente do interior dos Estados Unidos que usa picape e você tem apoio de fábrica né isso é muito legal tem Toyota Chevrolet elas usam mesmo as marcas para divulgar os seus produtos né com certeza e as categorias tem dinâmicas de corridas diferentes por exemplo uma corrida da truck series é às vezes um terço ou um pouco mais de um terço de uma corrida de cup então se eu se uma corrida de truck series acaba em duas horas na mesma pista de uma corrida de cup a corrida de campo vai demorar quatro então às vezes é difícil para o espectador ficar quatro horas assistindo assiste um pouco faz alguma coisa volta vai almoçar volta e cada público de cada categoria é bem específico tem aquele fã o hardcore que gosta das três categorias eu conheci vários deles que seguem o calendário muitos dele deles aposentados que compraram motorhome e seguem de pista a pista de final de semana a final de semana e quando você corre seguido como eu corri três anos consecutivos você acaba conhecendo muitos deles muitas caras voltam na sessão de autógrafo que tem em todo final de semana que tinha antes da pandemia né e você acaba mas aí já tá voltando né aí já tá nos Estados Unidos tá bem mais adiantado né tá voltando eu posso comparar com Daytona onde era máscara não podia fazer nada já foi para o Texas onde o meu patrocinador pode ir até o grid antes do grid antes do hino pela primeira vez e agora em primeiro raio onde eu tive a além do patrocinador e várias pessoas lá eu tive a Patrícia e o Oliver também que puderam a primeira foi a primeira a segunda corrida que deixaram a família voltar para dentro da garagem então a Nascar tá agora acabaram com as máscaras aqui nos Estados Unidos estão aos poucos as coisas estão estão voltando ao normal é por aqui gente no Brasil ainda precisa usar bastante verdade estamos em outro momento mas estamos seguindo esse caminho aí tomara que a gente já consiga fazer isso o Miguel e a gente sabe também por exemplo você falou dos acampamentos eu lembro também nas corridas dos Estados Unidos e olha não só da Nascar até nas quintas milhas de Indianápolis eu também adoro passar lá conversar é um exercício de sociologia né você conversar com os americanos e eles são super solícitos eles te convidam quando você fala que é do Brasil então nossa nossa eles fazia uma festa e aí várias vezes falava vem cá você é da onde que vem com esse motorhome eu moro a 15 milhas daqui é que eu quero ficar no motorhome é o estilo mesmo né ele vai fazer um barbie que eu fiz faz ali um churrasco combina com os amigos você você vê que a a Nascar realmente talvez não desse certo em outro país que ela é realmente a alma americana ali mesmo com certeza eu acho que a Nascar ela foi desenvolvida em torno do estilo de vida americano então o estilo de vida americano ele gosta de fazer parte do esporte então até vamos começar pelo acesso a boxe eu posso comparar com outras categorias o acesso a boxe da Nascar é muito liberado ou seja os pilotos estão antigamente treinando agora agora tá um pouco mais restrito como a gente falou mas eles estavam treinando entrando e saindo do boxe e e os fãs estão atravessando na entrada e saída de boxe que vai para pista entendeu então e tem acesso liberado eles ficam atrás atrás do caminhão aonde o piloto desce do carro e vai para dentro do caminhão fica esperando para pegar um autógrafo então isso a gente fala é uma coisa que ele pode fazer isso na quinta na sexta no sábado e no domingo porque das três categorias que correm no final de semana desculpa eu ia falar alguma coisa não é exatamente isso eu lembro que então uma das corridas que eu acho que se eu não me engano no texas que eu fui uma corrida e aí a gente ficou para ver a principal na época chamava sprint né e aí eu lembro que assim a largada sei lá era três da tarde e eu olhava no relógio cara duas e cinquenta e dois e eu tô no grid eu falei e eu tenho a cultura de fórmula um do automobilismo europeu mesmo como jornalista eu falei cara alguém vai me expulsar daqui e ninguém expulsava aí quando dá duas e cinquenta e sete duas e cinquenta e oito chega e tem um tiozinho na maior educação falou senhor por favor agora dá licença que a gente precisa realmente fazer a corrida e você olha ao redor cara tem sei lá isso aí milhares de pessoas deixando a pista ao mesmo tempo e três minutos depois vocês estão lá acelerando a 300 km por hora eu acho isso impressionante não é demais eu sou um grande fã da nascar eu sou um grande fã do esporte ao motor americano eles fazem o esporte para os fãs e eu acho que é assim que tem que ser tem que ser em torno dos fãs são os fãs que acompanham esporte são os fãs que compram ingresso e são os fãs que usam os patrocinados produtos dos patrocinadores dos carros então com certeza a eles fazem fazem o show acontecer e é sempre em torno da do pessoal acampado do pessoal em casa e dos fãs e tem isso mesmo que você falou eu lembro que é por exemplo cara torce para o caio busch ele compra mm ele não vai comprar outra marca de chocolate ele vê lá a sunoco é a gasolina oficial ele é abastece no posto engraçado como eles usam o marketing realmente fala pô se eu tenho que fazer alguma alguma compra algum produto eu vou comprar o cara que apoia nascar ou meu piloto favorito né com certeza e aí não é difícil de achar muitos fãs fazendo tatuagens dos pilotos dos carros dos pilotos ou dos pilotos depois depois que ganham campeonatos ou ganham títulos e ou corridas especiais tipo deitou na 500 então isso isso é muito comum e você vê o quanto é o fã o fã é fã mesmo é aquele cara que vai ser a vida inteira fã assim como a do 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 número 3 a gente vê que até hoje o 3 tá vivo o número 3 tá vivo aqui nos Estados Unidos eu eu tenho um carro aqui que anda na minha cidade onde eu moro que é que é o carro do do deus senhor antigo um chevrolet e tá com o número 3 na porta tá com o nome dele em cima da porta então é fã de verdade assim e é muito muito legal poder poder acompanhar suas histórias aí tão de perto depois a gente até manda uma matéria aqui no e caso especial eu vou falar sobre o de um ar que é como se fosse o ayrton senna dos Estados Unidos né mais ou menos até uma trajetória infelizmente trágica parecida e que o filho dele continua correndo é uma história muito legal e o daniel ricardo você sabia né ele usa o três né com o formato mesmo da nascar quem serve ele é da austrália e foi impactado aí por essa história do de um arco e e miguel agora falando sobre os carros então você falando assim você demonstrou sobre a cavalaria e você correu muitos anos da truck series você inclusive estreou com top 10 bristo que deixou os americanos né de cabelo em pé como assim um cara chegou do nada aí nessas picapes vocês também olha o que é baixo né cor é literalmente colado no chão aí eu me dei eu te pergunto miguel com essa com essa aerodinâmica e parece que é tanto peso na frente e a traseira tão leve como a traseira não é muito solta como é que você consegue controlar esse carro no oval a quase 300 por hora bom a bristol é uma pista é um monstro por si só vamos assim oval de meia milha mais rápido do mundo tempo de volta da truck series acho que era 16 segundos então era muito fácil de se perder tem pits na na reta da frente na reta atraso então quando eles chamam pupitos em bandeira verde tem que saber onde tá porque ou você entra na curva ou na curva 1 na curva 3 só para explicar né pessoal não cabe todos os carros na reta deve ter isso aí 200 metros no massa 300 não cabe todas as equipes então você tem que dividir meio a meio é isso aí então tem que em bandeira verde ou entra na curva 1 e na curva 3 em bandeira amarela todo mundo quando entra pela pela curva 1 e tem que dar a volta completa então algumas coisas que a nascar faz assim que que é demais mas como você falou esses carros são muito específicos de guiar eles mudam muito o comportamento durante durante a corrida a gente eu me lembro do tempo de truck series treinava 10 da manhã muitos eventos eram tudo no mesmo dia em função de budget então a gente treinava 10 da manhã classificava 5 da tarde e corria 8 da noite então a hora do treino para a hora da corrida era duas coisas completamente diferentes as superfícies do asfalto varia muito aqui nos Estados Unidos então tem pista muito abrasiva tem pista pouco abrasiva tem pista que que tem uma ou duas linhas que pode andar a gente pega homestead que qualquer linha pode tem tem gripe e pode ser rápido até hoje a gente acompanha eu acompanho as corridas perto do muro tem sido a linha mais rápida apesar de ser o raio mais longo e e a caminhonete específica quando ela queima combustível a traseira fica muito solta então a tudo isso eu e foi um aprendizado meu fui aprendendo esses carros agora andando na Xfinity depois de oito anos e eu aprendi muito que diferente da Porsche Cup aonde eu guio como se fosse um kart que é a ponta frente e entra a a Xfinity é um carro que você tem que entrar esperar o carro apoiar no pneu isso demora na cabeça do piloto demora um dois segundos eu não sei exatamente exemplo milésimos né milésimos uma vez que o carro sentou você pode acelerar então ele tem que ser um carro muito mais calmo de guiar do que uma Porsche Cup aonde que é guia que nem um kart vamos dizer assim a ponta frente já a traseira já começa a passar dá pé corrige então é meio que uma uma guiada em slow motion e com uma potência absurda a a potência do 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 Xfinity eu não nunca peguei um cup mas da truck series para o Xfinity sendo que são 100 150 cavalos de diferença já é uma uma diferença absurda então tudo isso somado à competição somado ao desgaste de pneus somado ao ar principalmente isso é outro fator importante citar as pistas de uma milha uma milha e meia o ar é muito importante então você consegue parar um competidor sem encostar nele somente tirando o ar da traseira da traseira dele você consegue fazer com que ele para pare e você pegue o ar que está no capô dele e consiga ter uma vantagem aerodinâmica muito mais rápida isso é legal até você explicar porque eu tirar o ar gente que pensa em são carros fechados né num circuito ali oval isso aí você falou uma milha por exemplo e todo mundo tem que seguir é mais essa linha né esse traçado ideal e como que você corta o ar da porque você ao cortar o ar ou seja o carro tava com uma pressão aerodinâmica ele tava recebendo ali o ar de repente ele para de receber ou seja acabou a pressão aerodinâmica dele né é mais ou menos isso é mais ou menos isso é uma vez que tem dois três quatro carros andando não não no super speeder vamos falar no oval de uma milha e meia tem tem uma bolha de ar vamos dizer assim é magnificando uma vez que o piloto de trás sai do carro da frente e praticamente encosta na traseira esquerda a esquerda do carro da frente e abre sai de perto aquele carro automaticamente a bolha de ar é desfeita tem ele é puxado para trás isso acontece na vida real carro da frente tá vamos dizer oito mil e quatrocentos giros pé cravado uma vez que sai de trás e abre o giro cai o giro cai oito oito duzentos oito cem entendeu é como se você tivesse numa autoestrada e você tá lá assim isso vai tirar de um caminhão nessa é que claro assim por hora não vai ser esse impacto mas se você tivesse o caminhão a 200 você atrás e tirasse ali você ia sentir o impacto do do ar né amiga mas quando é feita feita bolha de ar é quando o piloto consegue ter uma vantagem aerodinâmica por por algum tempo ele tem que se tem que se separar do carro da frente para para poder acontecer e são alguns segundos que ele tem uma vantagem se o movimento não é feito corretamente o cara pode o mesmo piloto pode vir na sua traseira direita e recuperar aquela vantagem então é meio que um jogo de pega-pega que você acaba aprendendo aí quando começa a jogar a jogar vamos jogar o jogo da da nada você falou da Porsche né então falando um pouquinho também disso do quanto que isso te ajuda porque por exemplo a gente viu que você chegou lá agora nesse ano você tem que largar lá atrás porque não tá tendo treino né então você por uma questão de sorteio enfim uma aquelas confusões lá de de classificação você acaba largando às vezes em trigésimo e quando eu tô vendo a corrida lá o Miguel já tá entre os cinco primeiros né o quanto que a Porsche te ajuda nisso porque também é um circuito misto que a NASCAR talvez por não ter tantas corridas a sua desvantagem de não treinar é menor também né Miguel é com certeza eu falando especificamente da NASCAR antes de comentar na Porsche acho que as nossas participações esse ano as três corridas foram mais em uma situação mais difícil impossível pelos motivos de não ter treino eu não conhecia as pistas eu não conhecia Daytona não conhecia o Texas não conhecia Middle Ohio e teve do Texas eu tive 50 minutos de treino em Qualify mas em Daytona e Mira Ohio larguei no fim do grid como é uma eles fazem uma fórmula mágica aí de 25% disso 25% de volta mais rápida da última corrida ponto no campeonato e eu não tinha nada disso então eu sempre larguei no fim do grid e então a foi foi muito difícil a descobrir o limite do carro numa pista que eu não conhecia e ter a performance mas como como você falou Rodrigo eu fiquei feliz de ter representado o Brasil e andado no top 5 em todas as corridas Daytona em sétimo lugar no fim mas cheguei a andar no top 5 Texas andei no top 5 sólido com Harvey que Caio Bush correndo a mesma corrida no top 5 e agora em Middle Ohio largando lá de trás uma pista muito técnica que no final a gente tava lá de novo em quarto lugar onde nos tiraram aí a um quarto lugar sólido mas a isso tudo isso tudo foi muito bom para mim como todo ver o nível o nível que eu tô hoje como piloto também chegar numa categoria da Nascar a segunda maior categoria e tá competitivo isso é legal para a Porsche Cup também que eu venho competindo na Porsche Cup todos esses anos é um campeonato monomarca que que eu 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 devo muito a minha carreira aí a gente vê que que o quanto é difícil assim se sobressair num campeonato tão igual e eu acho que que são essas essas pequenas coisas pequenos detalhes e acertos que eu consigo fazer e eu aprendi eu fui a experiência e tudo mais desses anos aí de Nascar e tudo que eu andei na vida fazem que eu tenha eu tenha sucesso na Porsche Cup espero que que continue aí durante esse ano também e já começou tava lá no Velocitar já começou o ano com Vitória pole position muito muito legal são seis títulos né na Porsche em nove temporadas ou Miguel e falando nisso você acho que a importância do automobilismo brasileiro tá forte também né porque você começou na Copa Clio para quem não lembra que era um campeonato que realmente era totalmente monomarca também com carros campeonatos da Clio acho que mais próximo hoje seria o da HB20 realmente para quem saia do kart para começar né você e o seu irmão Daniel Paludo começaram também na Copa Clio e e era uma categoria barata né relativamente de acesso vocês conseguiram se desenvolver lá depois ir para Porsche para depois ir para os Estados Unidos isso é fundamental né Miguel você ter categorias regionais fortes no Brasil com certeza a base é o que faz tudo né porque o piloto ainda mais cada vez que passa ele tem menos tempo de demonstrar o potencial nas categorias de topo então ele tem que demonstrar o mais rápido possível então a base no kart em categorias de base com certeza fazem com que ganha experiência para chegar mais pronto apesar de precisar ter experiência em categorias maiores o nível de de competição é cada vez maior mas a com certeza isso ajuda bastante e a questão do estilo americano também tem uma história interessante que não é você correndo aqui né numa vez eu lembro que você teve o acidente em dobro inclusive a gente levou lá para o garage burger a gente levou a porta do seu carro e rapaz ficou aquela situação Miguel vai correr ou não aí uma equipe rival te emprestou o carro nunca esqueço essa história conta para gente como é que quer dizer nos Estados Unidos para vocês terem uma ideia pessoal é tipo o Charles Leclerc que bateu lá na pole position em Mônaco ele não correu aí a McLaren falasse não não Leclerc vem cá que a gente tem uma McLaren aqui reserva você corre aqui com a gente tá tudo certo que história é essa Miguel é muito legal pessoal se ajuda muito a a Nascar é uma grande família vamos dizer assim entendeu os pilotos mecânicos chef de equipe eles variam muito no decorrer dos anos entre as equipes então todo mundo se conhece e na cor nessa etapa de Dover eu 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 tive um acidente no treino e e aí fomos pedir um carro para outra equipe eles falaram não se só deixa passar o Qualify se o piloto não bater no Qualify a gente empresta com a reserva justo e o piloto porque tinha muito furo de pneu né é a milha monstro lá do Dover que o que é o que você falou é diferente superfície é é tipo não lembro como se chama concreto exatamente é uma pista de concreto é e e aí eu tive eu não me lembro exatamente qual foi o problema a gente teve algum problema de pneu e eles emprestaram o carro depois e foi tudo na correria foi logo depois do Qualify a gente corria logo depois mas isso demonstra a Nascar o quanto a gente foi na Nascar reunido tivemos há dois anos atrás uma situação que um um caminhão com dois carros indo para uma para uma corrida de ex-finity bateu e e outras equipes se juntaram emprestaram carros para essa equipe competir então a isso isso segue na Nascar e aí é muito legal é muito legal quando isso acontece porque mostra que é o que é uma grande uma grande família apesar da competição ser extremamente forte a Patrícia aqui falar em grande família lembrou que a Danica Petro que ainda bateu com você nessa corrida é verdade eu lembrei disso também e a questão não era uma equipe qualquer a Joy Gibbs né que é uma das mais tradicionais quer dizer isso que é muito legal de você ter mas não é só porque era aqui né né Miguel é como você acabou de falar mesmo nas categorias top existe é digamos assim essa solidariedade vai não é que todo mundo quer ganhar corrida mas é uma família né no final do dia com certeza é uma família e e o pessoal se ajuda muito muito acontece fora das câmeras e as histórias não são contadas mas mas várias coisas eu sei de equipe para equipe de precisa de um de alguma coisa de última hora que todo mundo aí é se ajuda com certeza hora que deu a bandeira verde de cada um por si e cada um quer buscar o melhor resultado possível mas e as brigas acontece também logo depois mas segunda-feira todo mundo feria a cabeça e se ajuda novamente até porque a maioria mora aí nessa cidade né isso é legal também né Múrcio é uma cidade mais ou menos de sei lá 20 mil 30 mil habitantes e tem a sede de 30 equipes da Nascar alguma coisa assim né com certeza a Múrcio é a cidade que eu escolhi para morar nós escolhemos aí ou a Patrícia aqui quando nos mudamos em 2010 porque a sede da Nascar tá tudo perto aqui todas as grandes equipes estão aqui e na verdade 90% das equipes estão aqui e você sai para almoçar tem o pessoal do time comendo vai no supermercado tem pessoal de time no supermercado camisa Roush Penske Chevrolet então você encontra os pilotos também por tudo aqui então é bem legal é o mundo é o mundo é o mundo é o mundo da Nascar em paralelo assim todo mundo meio que se conhece você sabe quem quem é quem apesar de ser uma cidade de eu não sei exatamente a população hoje 40 50 mil habitantes continua sendo você continua encontrando bastante gente normalmente na rua até já tive também a oportunidade de estar nessa cidade tem um centro de treinamento de pit stop pessoal é muito legal isso porque o pit stop né Miguel tem inclusive tem gente que recruta equipes que recrutam profissionais o aposentados do futebol americano é um negócio assim eles investem na formação porque se você for ver quantos pit stops tem na categoria principal uns 10 12 por corrida então se tiver uma vantagem ali é você hoje um piloto um 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 funcionário de pit stop é um profissional requisitadíssimo na Nascar com certeza alguns deles trabalham na equipe durante semana e fazem pit stops no final de semana outros deles eles só fazem pit stop e eles ganham bônus por tempo de pit stop então se não me engano eu não sei exatamente eu não não vou dar o tempo exato mas pit stops abaixo de 12 12 pontos alguma coisa segundos eles têm bônus que é que é extremamente difícil conseguir eu não sei exatamente o tempo e eu ia falar é old school né pessoal não pense que a Fórmula 1 que tem 20 caras para fazer lá pistola é totalmente ele é feito para ser parecido com um pit stop que eu aquela coisa o americano médio vai se identificar trocando um pneu né perfeito é a Nascar algumas coisas ela não quer evoluir agora no carro da próxima geração vai ter porca central mas olha quantos anos a Nascar segurou todas as porcas para poder de eu até o drama de cada cada corrida e e depois depois de alguns anos já começando aos cinco seis anos atrás eles checam que todas as porcas estão na roda na quando você acaba a corrida porque se não tiver um membro da equipe é injetado na próxima então ele tem que trabalhar com membros a menos entendeu então é é um drama tudo é um drama tem que tudo funcionar mas de repente se tá valendo uma vitória ali deixa uma uma menos ali para depois você ver depois isso é isso é muito comum da Nascar né até inclusive explicando um pouco do da sua do seu problema que você teve na última corrida tem um incidente lá que você olha a gente com a cultura europeia e brasileira para o cara merece punição 30 segundos não tem muito isso na Nascar né Miguel meio que vocês se resolvem na pista né o cara te sacaneou numa corrida beleza na próxima ele vai saber que vai levar e o cara às vezes nem reclama ele sabe que é meio do jogo né é com certeza tem a a Nascar libera isso para os pilotos se resolverem na pista então como você falou eu tive alguns problemas no passado de track series com alguns pilotos e a gente acabou debatendo acabou falando e você vai conquistando o seu respeito na Xfinity aconteceu comigo na última volta de middle rio eu acabei sendo tirado da pista por aquele piloto então não não teve nem disputa então eu tenho certeza que que na na volta de cooldown ele ele viu o mundo ao contrário também mas isso não é o suficiente porque não muda o resultado mas eu tive não ele ele viu o mundo ao contrário duas vezes ele virou mas não muda não o karma já foi suficiente na curva seguinte que ele também já errou lá e já já levou a dele né ele já tomou já tomou lá ele mandou lá ali antes ali indo para a última para a última para a volta final e como ele me tirou ele acabou perdendo velocidade lá ele retribuiu o toque e depois a gente acabou se tocando tirei ele mas igual isso se eu tiver oportunidade outra oportunidade com certeza eu vou eu vou ter eu tenho outro respeito por ele na próxima então você sabe quem você pode com quem você pode correr limpamente e entrando numa categoria depois de oito anos tá todo mundo no mesmo nível então eu não sei exatamente como que eles correm então é um aprendizado que a nascar deixa para os pilotos se resolver na pista e você que corre na porte que é o regulamento tradicional com punição até às vezes na forma um tá um pouco demais na minha opinião né depois encostou os caras já dão punição é na porte tem claro tem disputa mais porta a porta é mais comum mas tem punição e na nascar é por vocês que que você prefere você acha que um pouco dos dois mundos seria o ideal é é um pouco dos dois mundos acho que seria ideal eu não gosto de não poder tocar que já tem já tem uma uma penalização o toque qualquer tipo de toque mas ao mesmo tempo esse mundo da nascar que vale qualquer coisa também para ganhar é um mundo muito dois mundos diferentes vamos dizer assim talvez tinha que se achar um meio termo aonde que quando se vê que alguma coisa é por querer intencionalmente tem uma punição e algumas coisas que acontece toques de corrida disputa o piloto passou a freada acabou batendo no outro tirou o outro sem querer é outra mas a é uma fórmula muito difícil de chegar no fator comum porque todo todo acidente é questionável então é bem complicado e aí você cria até uns personagens o caio bush que é aquele cara que parece o cara tá na última ele tá em segunda última volta ele não tem dó ele vai lá dá um totózinho no cara da frente o cara bate e ele ganha corrida e aí assim beleza tá valendo né mas também ele é um pouco um pouco não bastante odiado por isso mas tem gente gosta dele por causa disso quer dizer é um pouco até desse enredo hollywoodiano dos Estados Unidos é mais ou menos mas esses pilotos da cup que que com nome eles acabam eles acabam eles acabam sendo conhecidos eles eles acabam fazendo o nome deles então às vezes que eu andei com o caio eu fui extremamente respeitoso a ele pelo 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 nome que ele montou na categoria e o respeito dele comigo era igual então tem até uma corrida da truck series em 2010 em martins viu que eu tava mais rápido que ele ele fez final para mim passar na reta e abriu passei ele tirou o pé passei então não deu nenhum medo ele tá mandando eu tinha quer ver que ele vai dar no meio ali não é o caio então é legal é o respeito que uma coisa é dar um toquezinho para ganhar uma corrida e a outra coisa é tirar o piloto da frente fazer o piloto bater para ganhar corrida então são são dois mundos diferentes assim que você acaba conhecendo esses caras aí quando quando tá correndo com eles ou depois de muito tempo legal para a gente também tomar dois assuntos aqui rapidinho que você até falou dessa época eu lembro que você divulgava o word diabetes day né que você como diabético mostrando que dá para você ter uma vida normal competindo e depois dessa né nesses últimos anos a gente vê outros atletas também falando sobre isso que você tá vendo nesse momento miguel como é que é isso na nascar nos estados unidos e também aqui no Brasil na Porsche ah é legal eu eu faço isso para para inspirar o maior número de pessoas que eu posso o diabetes é uma doença silenciosa que que é muito difícil de de começar a lidar com ela e eu sei que o começo é extremamente importante ter pessoas com a história de vida parecida e eu até só dividindo aqui tive uma história legal há dez dias atrás um amigo meu me mandou uma mensagem que o menino que foi diagnosticado com diabetes e pediu para mim mandar uma mensagem para ele uma mensagem de força um menino novo mandei uma mensagem para ele para os pais deles e para aí pais dele e todos me retornaram dizendo que é o momento mais difícil da vida deles que aquilo deu muita força e eles têm certeza que eles vão 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 vencer e usar o meu exemplo para isso então tanto eu quanto meu filho do óleo ver a gente é diabético então tudo que eu puder fazer para inspirar pessoas e mostrar e que nada pode me parar eu tô competindo no nível mais alto do automobilismo americano competindo na Porsche Cup no Brasil e vencendo corridas disputando campeonatos sendo diabético isso já já fala muito que que o diabetes não tem limite é muita superação mesmo muito legal essa história e outra coisa que também você é um embaixador aqui todo mundo quando eu fui falar que ia ter essa pergunta do automobilismo virtual Paludo é um dos pioneiros ele tá sempre ali com a gente inclusive eu tive a honra de organizar algumas corridas virtuais com você presente no grid conta para gente como é que tá a pandemia nesse caso até ajudou o automobilismo virtual né Miguel com certeza eu eu fico feliz de fazer parte do automobilismo virtual eu entrei lá em 2017 e conheci uma galera teve que o Marcos Bica mandou aí boa noite no começo fizemos uma equipe virtual de amigos e é um é uma forma que eu tenho de competir e esfriar a cabeça do mundo do mundo real mas ao mesmo tempo automobilismo virtual é extremamente competitivo então eu vejo eu para mim para mim andar com esse pessoal ali andar no top 10 muitas vezes eu tenho que penar pelo pelo nível de tempo que eles treinam e que conhece os carros e etc então é muito legal de poder ser eu fico feliz de poder divulgar o automobilismo virtual para o pessoal porque eu acho que é muito legal acho que qualquer um pode pode montar o simulador em casa e competir aonde quiser em carros diferentes e competir com pessoas ao mesmo tempo não é contra o computador então tudo isso isso na pandemia aí foi perfeito para não ficar cinco seis meses em casa sem fazer nada então eu corria praticamente toda noite e aí acaba arrumando outro problema com a esposa né porque é toda toda noite é corrida não é durante não é no meio da tarde é corrida das sete às onze mas eu já sou testemunha você já corria de casa correndo na clio aí então ela já sabia onde estava se metendo né Miguel então não teve jeito né a patrícia mandar um abraço para ela aqui e o Miguel e já teve situação de você tá entrando lá na sala o cara Miguel Paludo pô é de verdade você Miguel Paludo tá correndo aqui na nascar com a gente ou até o contrário você tá numa sala e falou caramba tem uma estrela aqui da Fórmula 1 ou não sei da onde correndo aqui com a gente Ah não volta e meia acontece quando eu entro em servidor de de nascar principalmente o pessoal pergunta manda mensagem porque você pode mandar mensagem pessoal a pergunta aí aí como é que tá quando vai voltar ou às vezes fala no chat pode falar com voz então é bem legal esse reconhecimento também legal e Miguel para gente encerrar o que que falta para ter mais brasileiros na nascar a gente sabe não é fácil dólar né agora com a nossa moeda não tão valorizado tá mais complicado mas você é o Nelsinho Piquet vocês estão mostrando que assim existe um caminho não é fácil mas você acha que no futuro a gente vai estar aqui falando de mais brasileiros da nascar eu espero que sim Rodrigo eu acho que a eu eu plantei a sementinha lá atrás em 2010 a sair do Brasil com eu e a Patrícia com uma mala e viemos Estados Unidos você acompanhou boa parte disso não foi nada fácil é desde a ficha de inscrição te chamando de alien até você conquistar o respeito americano e tudo mais e agora poder voltar categoria numa das grandes equipes da nascar e poder andar no top 5 em todas elas então é um processo eu acho que tem muito do piloto dedicar carreira para nascar e não a nascar ser uma uma opção depois de outras categorias não terem dado certo assim como o piloto se prepara para ir para a fórmula 1 ele meio que tem que se preparar para seguir a categoria no automobilismo americano e tendo patrocínio tendo investimento tendo tudo porque como qualquer esporte é motor é o pacote não adianta o piloto ter talento se não tem patrocínio não adianta ter patrocínio se não tem talento e as coisas precisam se juntar na hora certa então acho que que é isso sim espero ver mais brasileiros no futuro aqui e espero poder voltar a nascar no ano no ano que vem ou em outros anos aí é uma pergunta ainda em aberto mas espero poder ter outras chances para para ainda brigar por vitória aí e e e tirar o 98 da minha frente a essa eu gostei de ouvir então a gente já já era a minha próxima pergunta então quando que você volta na nascar mas a gente faz o seguinte então a gente vai marcar um outro bate-papo sobre porsche cup que daí né hoje passamos realmente mais focado na nascar depois você fala da porsche quem sabe já anunciando a sua próxima etapa na nascar combinado assim fechado beleza então miguel então boa noite obrigado pela sua presença e boa noite para todo mundo que acompanhou mais um velocidade de carros e até a próxima semana